. . . . . É lá no ar verão, né, fora, né, e hoje verão, verão, só a gente chegou, tá, não? Antes eu vou dirão, pra só ficar a gente, né, só o vídeo é pra só passar, né? Vamos fazer o segundo round O segundo round Acha que vai fazer o meu irmão, ele vai fazer o meu irmão Ok, então vamos fazer o meu irmão Ok, então vamos fazer o meu irmão Vamos fazer o meu irmão Vamos lá. 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 Vamos lá.